Olá, eu sou a Verônica Neves, eu sou consultora de planos de saúde da corretora Carmel Seguros e nós estamos de volta com mais uma série de vídeos trazendo para você as novidades dos planos de saúde que estão em alta agora no mercado no segundo semestre de 2024. Um desses planos de saúde é o Alice e nós percebemos internamente junto com os nossos corretores que alguns clientes ficam com um pouquinho de receio na contratação do plano na modalidade de uma vida empresarial porque ele tem a cobrança de coparticipação. Então vem comigo entender como funciona a coparticipação do Alice e se esse plano de saúde é para você. O Alice é um plano de saúde que você pode contratar a partir de uma vida utilizando o seu CNPJ, ainda que você seja MEI. E ele tem uma rede de atendimento que é realmente muito boa. São três categorias, o Equilíbrio, o Conforto e o Exclusivo e todos eles já oferecem a cobertura nacional. Na categoria Equilíbrio você já vai ter acesso a poucos e bons hospitais. Na região central de São Paulo, por exemplo, você já conta com atendimento no Hospital BP, no Hospital de Olhos do Paraíso, na região da Zona Leste você tem o atendimento no Hospital SEMA e no Hospital Vitória, Unidade Anália Franco. Na região da Zona Sul você já conta com atendimento na Maternidade Santa Maria, que é uma maternidade que faz parte do Grupo Santa Joana. E quando você fala de Zona Oeste, você já entra com atendimento no Hospital Metropolitano da Lapa e também se a gente considerar Osasco, já entra o Hospital São Luís e também o Hospital 9 de Julho, Unidade Barueri. A linha Conforto, ela já engloba a rede completa do Hospital Samaritano e o Hospital São Camilo Pompeia. E caso você contrate o plano exclusivo, ele já garante o atendimento tanto no Hospital Albert Einstein quanto nos centros médicos também do Hospital Albert Einstein. No plano Alice, você encontra opções sem coparticipação e com coparticipação. Porém, na modalidade para apenas uma vida, apenas a opção com coparticipação está disponível. E o que acaba acontecendo é que o cliente fica bastante encantado com a rede de atendimento, mas quando ele escuta a palavra coparticipação, surgem várias dúvidas e o encantamento acaba se perdendo. Então falando sobre a coparticipação, a coparticipação do Alice funciona basicamente como a coparticipação dos demais planos de saúde. Você paga 30% de coparticipação e tem taxas na utilização de consultas, de exames, pronto-socorro e uma taxa fixa para internações, que ela é cobrada do momento da entrada no hospital até a alta, não é uma cobrança por diária, por exemplo. Porém, existem dois diferenciais na coparticipação do Alice que tornam ela mais interessante do que a coparticipação dos outros planos de saúde se você souber como utilizar o plano adequadamente. O primeiro desses pontos é que a coparticipação do Alice, ela não é aplicada na atenção primária. Quando você faz a contratação do Alice, num primeiro momento você já vai ter o contato com o seu médico de família e com quatro enfermeiras que fazem parte do seu time de saúde. Esse time de saúde você pode utilizá-lo tanto de forma presencial, indo na casa Alice, quanto através do seu aplicativo com horário marcado. E você também consegue ter acesso a esse time de saúde através do Alice Agora, que funciona como se fosse um pronto-socorro virtual. Então, antes de ir ao pronto-socorro, você faz o acesso ao aplicativo, contata o seu time de saúde e já tem os primeiros atendimentos. O Alice estima que cerca de 86% das queixas que nós levamos para os médicos de família já conseguem ser solucionadas pelo próprio aplicativo, sem que você precise ir realmente ao pronto-socorro. Então, por conta disso, a coparticipação, ela acaba sendo utilizada somente em consultas presenciais com outros especialistas ou via telemedicina, ou realmente quando há uma necessidade de que você vá ao hospital para ter um atendimento mais próximo. Isso, além de evitar com que você pague a coparticipação de forma desnecessária, também facilita a sua vida, já que você não precisa sempre se deslocar para o hospital sempre que você tenha uma queixa de saúde, que às vezes é simples, como uma dor de garganta, uma febre, ou até mesmo para condições crônicas, que o seu médico de família já acompanha com você regularmente. Então, acaba fazendo muito mais sentido que você faça o atendimento com o seu médico de família, que já tenha acesso a todo o seu histórico médico, aos seus exames, que você realizou nos laboratórios credenciados, do que você ir lá no hospital e ter que explicar novamente todo o seu histórico médico e ser atendido depois de uma fila de espera. Embora você tenha o seu médico de família disponível pelo aplicativo, você não é obrigado a fazer esse atendimento, caso você queira ir diretamente ao pronto-socorro. Porém, essa é uma forma de você economizar, sem deixar, por exemplo, de cuidar da sua saúde. Uma outra questão bastante interessante na coparticipação da Alice é que, por exemplo, se eu fui ao pronto-socorro e de lá eu precisei ser internada, eu não precisarei pagar a taxa da coparticipação da minha ida no pronto-socorro. Eu só vou pagar a taxa da internação. Essa taxa da internação, como eu falei, ela é paga por evento, tá? E você não tem cobranças de realização de exames e procedimentos durante o seu período de internação. Fica tudo embutido já nessa taxa, independente da quantidade de dias que você fica internado. Eu entendo que muitas pessoas priorizam opções de planos de saúde sem coparticipação, mas quando a gente fala do Alice com coparticipação, eu acredito que a grande questão seja encontrar planos com a mesma rede de atendimento que consigam chegar no valor de mensalidade do Alice. Se você quiser, existem opções no mercado, como a Aumente, por exemplo, que você pode ter o acesso a todos os hospitais que entram na cobertura do Alice sem coparticipação. Porém, você vai precisar fazer um investimento maior, que nem sempre é acessível a todas as pessoas, afinal, nós estamos falando da Aumente. Então, a coparticipação do Alice, ela acaba sendo muito positiva, porque se você fosse ter um plano de saúde com acesso à mesma rede, porém sem coparticipação, você precisaria investir pelo menos o dobro do valor para ter a mesma qualidade de atendimento. E para finalizar, muitas pessoas que têm planos empresariais acabam tendo que fazer a troca do plano regularmente regularmente por conta de reajustes. O plano vai reajustando, reajustando, até que ele se torna impagável e a pessoa é obrigada a fazer uma mudança para uma outra operadora para escapar desses reajustes. Por ser um plano de saúde com coparticipação, o Alice também consegue manter um reajuste muito abaixo do reajuste que tem sido aplicado por outras operadoras, ficando numa média de 11,5% nos últimos anos, algo que nós só encontramos nos planos familiares e individuais que tem o seu reajuste regulamentado pela ANS. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor como funciona a coparticipação do Alice e se você quiser conhecer mais a fundo a tabela de cobrança da coparticipação, quais são os procedimentos e os valores específicos de cada um deles, venha fazer uma cotação com os corretores da minha equipe porque eles estão preparados para te ajudar a identificar se essa coparticipação compensa no seu modelo de utilização de plano de saúde ou se de repente é melhor investir em um outro plano de saúde. Não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e de nos acompanhar em outros vídeos que nós estamos trazendo esse mês com diversas atualizações sobre o que está acontecendo nos planos de saúde agora no segundo semestre de 2024. Até logo!